Sete meses. Por sete longos meses este homem soube da traição. Ele havia suportado a dor em silêncio, esperando que algo mudasse, que sua esposa fosse até ele, confessasse, se arrependesse. Mas nada aconteceu. A dor da traição havia corroído sua alma, destruído o que um dia foi amor. Ela seguia com a vida, como se nada tivesse mudado. E ele, por dentro, morria um pouco mais a cada dia. Até que um dia, algo dentro dele se quebrou. Não havia mais espaço para perdão. O divórcio estava decidido. Mas o que ele não esperava era o desespero dela. Descobri que minha esposa estava me traindo e contraí uma DST há cerca de sete meses. Passei por toda a dor, a negação, o sofrimento, as tentativas de ser o melhor para ela. Fiquei seriamente deprimido por um bom tempo. Nunca confrontei, mas eu estava um caos total. Ela deve ter percebido que eu sabia. Ela simplesmente não se importava, eu imagino, ou pelo menos presumi isso. Há cerca de dois ou três meses, já estava cansado disso tudo. Cansado dela, cansado do casamento, simplesmente não me importava mais. Me desliguei completamente do relacionamento e comecei a me preparar para o divórcio e a nova vida que viria. Evitei minha esposa o máximo possível. Eu tentava ficar fora de casa quando ela estava lá. Não me engajava em conversas. Quando ela me perguntava algo, só respondia sim, não, talvez, ou não sei. Eu até deixei as contas do advogado de divórcio à vista. Ela deve ter percebido que eu tinha desistido e estava me preparando para o divórcio. Até as crianças me perguntaram sobre isso, até elas podiam ver o que estava acontecendo. Eu até fiz o discurso de nós dois amamos vocês, explicando que a culpa não era deles, e às vezes, adultos não podem mais ficar juntos, etc. Minha esposa estava na sala e deve ter ouvido quando falei com nossos filhos. Ela não comentou nem objetou, e tomei seu silêncio como consentimento. De qualquer forma, alguns dias atrás encontrei uma garota que eu conhecia na escola antes de conhecer minha esposa. Sempre houve uma tensão entre nós. Alguma espécie de química. Sempre flertávamos e éramos muito próximos, mas nunca fizemos nada a respeito. Vamos chamá-la de Mônica. Mônica e sua família se mudaram antes que eu tivesse coragem de fazer algo. Me arrependi disso por muito tempo, mas eu era jovem, tímido e estúpido. Na verdade, não pensava em Mônica há muito tempo, não havia anos. Mas assim que nos encontramos, a tensão entre nós era palpável. Ainda mais do que me lembrava, e a comunicação foi fácil. Ela até me chamou para sair. Expliquei a ela minha situação e com minha futura ex-esposa. Disse que queria estar oficialmente separado antes de começar a sair com alguém. Eu não iria trair, e Mônica respeitou isso. Ela me deu seu número e disse para ligar assim que eu resolvesse o que precisava resolver. Ela me contou que nunca se casou e que estava animada para me conhecer novamente. Eu fiquei ainda mais animado. Esse encontro me motivou a finalmente confrontar minha esposa e oficializar a separação e o divórcio. Eu estava realmente feliz quando cheguei em casa e me sentei esperando minha esposa. Estava até sorrindo feito um louco quando pedi para ela sentar e disse que precisávamos conversar. Contei a ela que sabia sobre sua traição há muito tempo. Disse que presumi que ela sabia que eu sabia, especialmente desde que me desliguei do relacionamento nos últimos três meses. Ela não parecia se importar que eu já não me importava. Então, eu disse que queria começar a sair com outras pessoas e seguir com minha vida. Concluí dizendo que, considerando tudo, era hora de nos divorciarmos, você não acha? A reação dela foi totalmente inesperada. Ela começou a chorar. Não era um choro comum, mas um som desesperado, de partir a alma. Eu nunca tinha ouvido nada parecido. Ela começou a balbucear desculpas, pedir segundas chances, dizendo que o caso não significava nada, poderíamos consertar tudo se tentássemos terapia, etc. Eu fiquei um pouco chocado. Achei que ela ficaria feliz. Eu disse a ela que agora podia ficar com o cara sem culpa. Ele obviamente é mais importante para ela do que a sua família. E se não fosse, por que ela foi com ele em primeiro lugar? Ela devia saber que isso nos destruiria. Ela não pode ser tão ingênua. Pode? Disse que, se ela acreditasse que precisávamos consertar nosso casamento ou nossa família, o momento para isso teria sido sete meses atrás, antes de ela ter o caso. Agora é tarde demais. Está quebrado além do conserto. Eu não achava que tínhamos problemas no casamento. Ela nunca falou comigo. E eu não sou um leitor de mentes. Então, o que quer que fosse, eu não tinha como consertar. Desde que ela começou esse caso com esse cara, ela obviamente achava que algo estava errado ou faltando. Algo tão grave que não poderia ser resolvido conversando comigo. Algo tinha que estar tão ausente ou tão errado que ela estava disposta a deixar nossos filhos crescerem em uma família quebrada dali em diante. Se não fosse isso, por que fazer? Expliquei claramente que não há como desfazer o que ela fez com esse cara nos últimos sete meses, e não há como desfazer a dor e o sofrimento que ela me causou. A dor que me fez chegar ao ponto de basicamente ser indiferente, ou na verdade, até odiá-la. Estou simplesmente sendo civilizado para o bem de podermos cocriar nossos filhos no futuro. Disse que não acreditava que ela se importava comigo. Ninguém que se importa com alguém pelo menos um pouco faz passar por esse tipo de dor. Eles não trairiam da forma que ela fez. Dizer que me ama não tem sentido ou credibilidade, porque suas ações provam o contrário. Ela se tornou completamente incoerente nesse ponto. Não conseguia entender mais nada do que ela dizia. Era só um amontoado de palavras, e no fim, tive que chamar a irmã dela. Honestamente, eu não ia cuidar dela. A irmã chegou, e depois que expliquei o que estava acontecendo, e ela a levou. Senti um alívio tremendo quando elas foram embora. Como se eu pudesse finalmente respirar pela primeira vez em sete meses? Não sei o que estou buscando aqui. Ela deve ter sabido que isso iria acontecer. Ela deve ter desejado isso. Ela não pode ser tão ingênua a ponto de achar que esse comportamento, essas escolhas, resultariam em algo diferente de um divórcio e uma família destruída. Ela é bonita. Ela é inteligente. Nosso casamento era ótimo até ela começar o caso. Eu já aceitei que a vida muda. Já superei isso. E agora ela está fingindo que me ama? Que quer que continuemos casados e como uma família? Qual poderia ser sua motivação para criar esse drama todo a essa altura? O que ela poderia ganhar? Quero dizer, ela realmente espera que tentássemos nos reconciliar neste ponto? Sério mesmo? Deve ser algum tipo de jogo. Eu só não consigo descobrir o que diabos é. Tenho muitas evidências de sua traição. Moro em um país europeu, e isso significaria que ela não teria direito à pensão. Será que é isso? Será que ela está com medo de que o exponha? Ela quer que eu sinta a pena para que eu não conte às pessoas o que ela fez? O amante dela é casado, então talvez ela esteja com medo que eu possa contar à esposa dele. Não consigo entender. Enfim, só precisava desabafar, e estava esperando que, ao colocar tudo por escrito, fizesse mais sentido, mas não, estou tão confuso agora quanto quando comecei este desabafo. Atualização 1 A traição da minha esposa continua me deixando perplexo. Primeiramente, obrigado a todos. Tem sido avassalador de várias formas. Não tive chance de responder a todos, mas tentei ler tudo. Postei três dias após a conversa com minha esposa e mal consegui dormir. Na verdade, desmaiei enquanto lia mensagens no computador. Quando acordei no dia seguinte, tinha um padrão interessante de teclado no meu rosto e uma mente muito mais clara. Decidi fazer algumas listas. Lista de prós e contras sobre os pontos-chave. Coloquei vários papéis na parede e dei um título a cada um deles. Nossos filhos, como me comportar ao encontrar a esposa do amante, meu casamento, Mônica, perguntas para fazer a minha esposa, etc. O documento final é muito grande para reescrever aqui, então vou cobrir alguns dos pontos principais. Meu objetivo era entender quais princípios centrais eu queria estabelecer, e quais eram as coisas mais importantes nas quais queria focar. Então, analisei cada um desses pontos e avaliei se eu realmente conseguiria alcançar algo significativo com cada um deles, e o que seria um resultado significativo, caso conseguisse. Sobre as crianças, elas são minha prioridade número 1. Vou aumentar meus esforços para ajudá-las a lidar com isso, incluindo terapia individual e familiar. Vou planejar viagens e passar mais tempo de qualidade com elas, e criar novas memórias. Também vou envolver o resto da família do meu lado para cercá-las de amor e ajudá-las a passar por isso. Vou conversar com seus professores, treinadores, etc. Quero garantir que seu sistema de apoio esteja presente em todos os lugares. Fiz um teste para a DST e também marquei testes de DNA das crianças. Só de pensar que elas podem não ser minhas me deixa muito desconfortável, mas preciso ter certeza, por elas. Se elas não forem minhas, talvez haja algum histórico médico que precisem saber. E se, no futuro, elas quiserem se aproximar do verdadeiro pai? Como vão me ver se eu não agir agora para garantir isso? Espero que sejam minhas e vou ficar ansioso até ter a confirmação. Depois de conversar primeiramente sozinho com o terapeuta delas, ele se juntou a nós e explicamos tudo com cuidado, deixando que fizessem quantas perguntas quisessem. Repeti várias vezes que poderiam vir a mim para qualquer coisa. Eu sou o pai delas, eu as amo mais do que qualquer coisa, e sempre, sempre estarei lá por elas, não importa o que precisem. Quanto ao meu casamento, cheguei à conclusão de que nunca poderei confiar na minha esposa novamente. Sem confiança, não é possível ter um relacionamento. Também cheguei à conclusão de que não amo mais minha esposa. Não amo a pessoa que ela se tornou. Meu amor por ela ocupava uma parte muito grande de mim, mas ela matou esse sentimento com o caso. E isso mudou totalmente minha percepção dela. Talvez eu pudesse reaprender a amá-la, mas, para isso, eu teria que querer, e sinceramente, não quero. É melhor terminar e seguir com nossas vidas. Eu não quero mais esse casamento, não quero mais esse relacionamento, não a quero mais. A parte de mim que amava, a parte de mim que costumava sentir uma alegria e felicidade infinitas ao pensar nela, agora me enche de pavor e memórias de dor. Na verdade, qualquer pensamento relacionado a ela me causa um desconforto enorme no momento. O divórcio é inevitável, eu acho, e quero resolvê-lo o mais rápido possível. Sobre Mônica, conversamos bastante. Tive algumas preocupações com base nos feedbacks que recebia aqui no Reddit. Talvez não fosse uma boa ideia entrar em um novo relacionamento tão rapidamente. Também não queria envolvê-la no meu caos, e convenhamos, minha vida é um caos total no momento. Ela discordou. Disse que a vida é bagunçada, então poderíamos ver como lidamos com isso juntos, enquanto namoramos. Descobri por que ela nunca se casou. Ela esteve noiva, na verdade. Seu noivo morreu inesperadamente em um acidente de trabalho, há quase 5 anos. E isso a devastou. Mesmo que ela tenha saído com algumas pessoas desde então, ela não conseguiu formar uma conexão com ninguém. Do ponto de vista dela, a vida é curta e você tem que arriscar quando uma verdadeira oportunidade se apresenta. Eu expliquei que não quero começar nada até que o divórcio seja oficial. Não quero trair enquanto ainda sou tecnicamente casado. Ela concordou e respeita isso. Também falamos sobre como poderia ser percebido se de repente fossemos vistos juntos em público. Seria fácil tentar pintá-la como a destruidora do lar. Não quero isso. Ela concordou. E vamos esperar um pouco após a oficialização do divórcio até fazermos qualquer coisa. Sinto-me incrivelmente atraído por Mônica. Essa ligação telefônica já é para mim quase um caso emocional, então não vou mais entrar em contato com ela até que eu termine a separação legal. Concordamos que eu resolveria minhas pendências e a procuraria quando estivesse pronto, e então veríamos o que fazer. Ao planejar a conversa com minha esposa, escrevi alguns princípios sobre quem quero ser. Farei todo o esforço na reunião para ser esse homem, o homem que eu era antes de tudo isso. Decidi que precisava manter a calma. Faria todo o esforço para não ser cruel. Manteria em mente que o propósito dessa conversa é seguir em frente com nossas vidas. O objetivo é sermos capazes de cocriar nossos filhos da melhor maneira possível. Mesmo assim, preparei uma lista de perguntas para tentar entender o que ela estava pensando ao ter esse caso, e o que ela pensa sobre o futuro. Eu não seria desonesto. Não daria falsas esperanças de reconciliação apenas para conseguir um acordo ou algum benefício no divórcio. Decidi agir da forma mais justa possível. Dividiremos todos os bens igualmente, teremos a guarda compartilhada 50-50, mesmo que ela tenha agido terrivelmente comigo, eu não usarei seu comportamento como exemplo. Agirei de forma que possa mergulhar das minhas ações hoje, amanhã, e daqui a 20 anos. Eu odeio pelo que ela fez comigo, pelo que fez com nós dois, com nossos filhos, mas amo as lembranças dos bons momentos que tivemos juntos enquanto durou. E amo os nossos filhos, que criamos e educamos juntos. Vou tentar me lembrar dela por essa perspectiva daqui para frente, não pela traição. Não posso carregar ódio no meu coração, então em algum momento preciso perdoá-la para que eu possa seguir em frente. Até o ponto em que ela me traiu, acho que tivemos um casamento muito bom. Fazíamos amor todos os dias. Passávamos muito tempo de qualidade juntos. Raramente discutíamos, nos sacrificávamos um pelo outro de forma voluntária. Eu era muito aberto com ela, até descobrir sua infidelidade. Acredito que ela também era aberta comigo. Mas agora, suas ações mostram que isso não era verdade. Então, chegou o sábado e fui vê-la, a irmã dela me avisou que ela não estava bem. Ela não estava errada. Minha esposa estava em um estado horrível, olhos vermelhos, rosto inchado, cabelo despenteado. Parecia muito menor do que me lembrava, como se tivesse implodido em si mesma. Duvido que tenha dormido ou comido muito essa semana. Todos nos sentamos, e minha esposa estava tremendo quase incontrolavelmente. Eu me sentia surpreendentemente calmo. Sentia pela dor dela, mas não como um cônjuge amoroso. Eu sentia pela dor dela como sentiria por um ator em um filme com o qual me envolvi. Não sei como explicar a sensação, realmente. Isso confirmou que provavelmente não a amo mais. Eu apenas fiquei sentado, esperando que ela se recompusesse o suficiente para falar. Ela tentou várias vezes, mas sempre acabava chorando. Ao observá-la, fica claro que não é uma atuação. Já a vi chorar muitas vezes antes, mas nunca assim. Acho que as pessoas podem fingir chorar, mas duvido que alguém consiga fingir a aparência de quem chorou sem parar por uma semana, misturado com soluços torturantes, e um inchaço visível. Quando ela finalmente começou a falar, foi como se uma represa tivesse se rompido. Ela se desculpava a cada palavra. Surpreendentemente, ela não tentou se justificar ou culpar a mim. A irmã dela também chorava, e de vez em quando, a repreendia. Ficou claro que sua irmã havia alertado de que isso aconteceria. Aparentemente, foi assim que sua irmã perdeu o noivo há um ano. Eu não sabia que sua irmã também tinha traído. Isso causou uma crise de meia-idade em minha esposa. Ela começou a pensar muito sobre trair. No fim, parece que ela fez isso porque se deixou levar por uma paixonite e não conseguiu se conter. Ela nunca acreditou que eu descobriria, ou que alguém seria machucado. Foi algo completamente egoísta, ela estava aparentemente muito feliz no nosso casamento. Ela se convenceu de que merecia essa aventura, e de que eu provavelmente apoiaria sua escolha se soubesse o quão feliz ela estava na época. Ela se convenceu de que o caso passaria e que voltaríamos a viver felizes como uma família. Ela não tinha ideia de que eu havia descoberto, e só quando comecei a me distanciar ela começou a questionar o que estava acontecendo. Descobri que ela terminou com um amante cerca de um mês e meio atrás. O encanto havia começado a se dissipar. Ela me deu seu telefone para conferir e vi que ela o havia bloqueado. Quando desbloqueei, mensagens de um mês e meio começaram a chegar. Ela estava tentando se reconectar ao nosso casamento, mas eu não havia demonstrado nenhum interesse em ter algo a ver com ela. Até eu sentá-la para conversar, ela estava convencida de que encontraríamos um caminho de volta e de que ficaríamos mais fortes do que nunca. Quando olhou nos meus olhos, ao confrontá-la, ela entendeu que isso provavelmente era o fim da linha. A realidade de tudo isso atingiu como um caminhão de tijolos. Perguntei a ela algumas coisas, principalmente o que passava pela sua cabeça para achar que tinha o direito de fazer isso conosco, com nossos filhos. Basicamente, foi apenas egoísmo da parte dela. Percebi, como muitos de vocês apontaram, que nunca terei as respostas que procuro porque elas não existem. Não há justificativa aceitável para trair, no entanto, eu nunca obterei uma resposta aceitável. No entanto, de uma maneira estranha, obtive um fechamento. Consegui explicar a ela o quanto me machucou, a dor incrível que causou. Fiz com que ela aceitasse que a culpa pelo nosso casamento estar destruído é dela, e que nossos filhos crescerão em um lar desfeito. Isso me deu uma estranha sensação de paz. Ela havia lido tudo o que pôde sobre como consertar um casamento quebrado após uma infidelidade. Ela tinha uma linha do tempo completa e uma confissão detalhada assinada, tudo pronto para mim. Eu não li, apenas entreguei ao meu advogado. Ela implorou, implorou, implorou e implorou por uma segunda chance. Ela faria qualquer coisa, ela disse. Eu disse que não acreditava nela. Na verdade, não acreditava em nada do que ela dizia. Simplesmente não confio nela. Ela perguntou o que poderia fazer para consertar as coisas. Eu disse que ela quebrou tudo. Se ela não sabe, como espera que eu apresente uma solução? Perguntei o que ela responderia se estivesse no meu lugar. Seja como for, esses tipos de perguntas foram e voltaram por um tempo. No final, ela admitiu que, se os papéis fossem invertidos, provavelmente ela também não esqueceria. Eu disse a ela que fiz um teste para DST e que faria um teste de DNA nas crianças. Ela se desfez por completo por uns 20 minutos quando ouviu isso. Insistiu que essa foi a única vez que havia traído ou feito algo fora da linha, e após algum vai e vem, ela admitiu que eu não tinha motivos para acreditar nela, e que, se estivesse no meu lugar, provavelmente faria o mesmo. Perguntei se a esposa do amante sabia. Ela não sabia. Ela concordou que a esposa merecia saber. Perguntei se ela contaria ou se eu deveria contar. Ela me perguntou se eu consideraria reconciliação ou aconselhamento matrimonial se ela contasse. Eu disse que não, mas que isso ajudaria a recuperar um pouquinho de respeito aos meus olhos. Ela prometeu contar a esposa do amante a todos os outros, e também iria ao RH confessar tudo. Novamente, eu disse que não acreditava muito nela. Ela jurou que nunca ficaria com mais ninguém e que nunca desistiria de tentar voltar comigo, mesmo que levasse o resto da vida. Eu não acreditei, mas não disse nada. Estava ficando repetitivo naquele ponto. Ela me ofereceu um casamento aberto unilateral, acesso a todas as suas comunicações e disponibilidade 24 horas por dia. Eu disse que tinha falado com Mônica e que estava esperando porque não quero trair. Não quero um relacionamento aberto. E só machucaria se fizéssemos isso, e eu não quero machucar outras pessoas como ela me machucou. Também não quero ser o carcereiro dela. Ficar constantemente espionando e sendo suspeito não é base para um relacionamento saudável. Eu não estou interessado em intimidade sem uma conexão mais profunda. Sexo só por sexo mecânico não tem valor para mim. Se eu precisar de uma liberação mecânica, posso resolver isso sozinho. Eu não preciso de uma parceira para isso. Nesse ponto, estávamos todos exaustos. Já estávamos conversando há mais de 5 horas, e minha esposa havia chorado de uma forma que variava de ruim e absolutamente horrível quase o tempo todo. Não íamos chegar a lugar nenhum com isso. E estava acabado. Eu disse muito claramente que o amor que eu sentia por ela havia morrido. Eu não reconhecia mais a pessoa em que ela se tornou. Nossa família havia sido destruída por suas mãos, e que eu seguiria com o divórcio. Eu disse que ela não poderia desfazer o que fez. A única maneira de evitar esse resultado teria sido não começar o caso, 7 meses atrás. Eu não queria nosso casamento de volta. Eu não a queria de volta. Eu não queria mais dor. Sugeri que nos afastássemos, sem contato por um tempo, para ganharmos distância e perspectiva. Eu disse que já havia entrado com o processo e que minha decisão estava tomada. Poderíamos começar a terapia familiar para cocriar nossos filhos, mas além disso, eu nem queria vê-la. Foi incrivelmente doloroso dizer isso a ela. Ela estava chorando muito enquanto murmurava, não, 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 por favor, não. Quando me levantei para ir embora, ela teve um sangramento nasal massivo, quase explosivo. Ela tentou se aproximar de mim, mas desmaiou. Consegui segurá-la antes que caísse no chão. Levei ela e a irmã ao pronto-socorro e fiquei lá até saber que ela ficaria bem. Na noite passada e hoje, minha futura ex-esposa começou a contar a todos o que fez. A esposa do amante ligou para mim esta manhã para confirmar se o que minha esposa havia contado era verdade. Enviei a ela cópias de algumas provas. Acabei de saber que ela expulsou o marido de casa, e ela quer se encontrar comigo e ver mais evidências. Ela já suspeitava há algum tempo, mas nunca teve algo concreto. Sugeri que jantássemos amanhã. Ela sentiu necessidade de conversar e perguntou se poderíamos falar ao telefone. Eu não sei se consigo lidar com isso agora. Disse a ela que talvez mais tarde. Eu admito livremente que estou me sentindo um lixo, não tenho conseguido dormir. Fissuras estão se formando na minha resolução, sei que preciso ser forte, mas é muito difícil. Por que me sinto tão culpado? Por que sinto que sou responsável por tentar consertar isso? Podemos até nos enganar por um tempo, mas provavelmente não vai funcionar a longo prazo. Alguns amigos e parentes dela têm me ligado para me xingar. Eles acham que eu deveria dar a ela uma segunda chance, mas na minha cabeça eu penso, por que prolongar a dor? É melhor acabar logo com isso para que possamos começar a curar e construir novas vidas. Então é isso. Nada espetacular. Ora, 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 se não são as consequências de minhas ações. É incrível como literalmente toda traidora diz que o caso não significou nada para ela. Bem, pode até não ter significado nada para ela, mas com certeza significou alguma coisa para a pessoa que ela traiu. Traidores não merecem uma segunda chance. Não me entenda mal. Sempre acreditei que erros merecem segundas chances, pois muitas vezes são oportunidades de aprendizado. Mas traição? Trair não é um erro. É uma escolha. Trair envolve uma tonelada de mentiras para sustentar, especialmente se dura meses como esse caso. Se a pessoa mentiu sobre isso por meses, como você pode confiar em mais uma palavra que ela disser? O autor fez a única coisa certa a se fazer, que é se divorciar e seguir com sua vida. Vamos para a próxima história. Minha noiva me traiu, então fiz o mesmo com ela e me vinguei. Tenho 27 anos. Estou noivo da minha namorada de longa data, Fiona, 26 anos. Estamos juntos há quase 4 anos e moramos juntos há mais de 2. As coisas entre nós estavam indo bem. Trabalhamos muito em nossos empregos, ganhávamos bem, e curtíamos bastante. Nós aproveitávamos a companhia um do outro e estávamos felizes e satisfeitos com a vida. Neste verão, depois que recebi uma promoção no trabalho, me ajoelhei e a pedi em casamento. Estávamos planejando nosso casamento para o ano novo, mas acho que meu destino reservava outra coisa para mim. Agora, não sei se realmente quero casamento ou não. Desde que pandemia foi imposta, trabalhávamos de casa, até que, há 5 meses, Fiona mudou de emprego. O novo empregador dela pediu que ela trabalhasse no escritório. Isso não foi uma surpresa para nós, porque, com a volta ao normal, a cultura de trabalho também voltou. Logo depois que ela começou a ir ao escritório, percebi que ela estava mudando gradualmente. No começo, pensei que era só eu exagerando por causa da ausência dela. Até então, estava tão acostumado a tê-la comigo em casa o tempo todo. Nós comíamos juntos, íamos a festas juntos, corríamos e caminhávamos juntos. Fazíamos quase tudo juntos. Então, de repente, ela estava fora por mais de 10 horas por dia. Era natural eu sentir falta dela. Além disso, eu ainda trabalhava de casa. Se eu estivesse indo ao escritório, as coisas teriam sido melhores. De algum modo, aceitei que ela tinha que trabalhar fora e que ela não estava fazendo nada de errado. Não era culpa dela. Admito que fiquei meio mal por um tempo, mas depois aceitei que estava sendo dramático e me acostumei com a situação. Enquanto eu ainda estava lutando para aceitar sua ausência em casa por metade do dia, ela começou a chegar tarde do trabalho. O pior era que ela não me avisava que ia chegar tarde. Eu ficava esperando ela para o jantar, e quando chegava, dizia que estava com tanta fome que comeu um sanduíche na cafeteria do escritório, e agora estava muito cheia para jantar. Ela culpava o trabalho ocorrido por chegar tarde. Mas ela não estava mentindo sobre isso, o trabalho dela estava realmente pesado. Eu a havia ocupado em chamadas do escritório até meia-noite. O trabalho dela ficou tão corrido que ela parou de fazer qualquer tarefa doméstica, exceto uma limpeza leve nos sábados. Por 10 ou 11 horas do dia, ela passava no escritório, e nas horas restantes à noite, ela ainda estava ocupada com o trabalho. Não podia reclamar, porque um ano atrás, eu também estava enfrentando uma rotina difícil, e ela me apoiou muito. Então, eu a apoiei completamente, fazendo todas as tarefas domésticas e cozinhando para nós dois. Fiona e eu sempre fomos muito transparentes um com o outro. Compartilhávamos tudo, até as fantasias mais loucas, que normalmente as pessoas não compartilham com seus parceiros. Nunca julgamos um ao outro. Ela sempre voltava para casa com novas histórias do trabalho, o que me fazia sentir falta do meu escritório antes da Covid. Eu sou extrovertido e adoro estar com outras pessoas. No começo, foi muito difícil para mim trabalhar de casa, mas depois que Fiona se mudou para cá, nunca mais me senti sozinho. Agora que ela estava indo trabalhar e eu não, eu me sentia mal com isso. Para ser honesto, às vezes eu me sentia até com ciúmes de ela estar indo ao escritório, conhecendo novas pessoas, e se divertindo com elas, enquanto eu estava preso em casa. Queria trocar de emprego para trabalhar no escritório, mas minha empresa me pagava duas vezes mais do que qualquer outra pagaria pelas minhas habilidades e experiência. Além disso, eu trabalhava, e ainda trabalho, para uma das empresas mais respeitadas da cidade. Não fazia sentido deixar um bom emprego só para fugir da solidão em casa. Um dia, Fiona chegou em casa do trabalho e disse, toda empolgada, que todos no trabalho ficaram surpresos ao saber que ela estava prestes a se casar. Disseram que ela estava se amarrando muito rápido e que deveria explorar mais. Perguntei se ela sentia o mesmo, ao que ela disse que não. Ela estava feliz em levar nosso relacionamento para frente, mas de alguma forma, senti que ela estava sendo influenciada pelas colegas e talvez estivesse arrependida de se casar tão cedo. Não era tão cedo assim, mas eles elogiaram, dizendo que ela parecia muito mais jovem do que sua idade. Não vou mentir, fiquei incomodado com o constante comentário dela sobre como as colegas diziam que ela era tão jovem e que estava se amarrando cedo demais. Mesmo odiando isso, mantive a calma, ouvi com entusiasmo e ri com ela. Pensei que fosse algo temporário, porque, convenhamos, amizades de trabalho desaparecem quando você sai da empresa. Fiona era uma trocadora de empregos. Ela mudava de emprego a cada dois anos, então não levei suas amizades de trabalho tão a sério. Ela começou a sair com os colegas de trabalho. Sei que é normal os colegas saírem juntos, mas por algum motivo, eu não me sentia bem com isso. Vou te contar o motivo. Antes desse emprego, sempre que ela ia a festas, ela me levava junto. O mesmo acontecia comigo. Eu a levava para a maioria das festas com meus colegas e amigos, mas com esse novo emprego, ela nunca me convidava para sair com os colegas. O mais estranho dessas saídas é que ela nunca me avisava antes. Eu ficava esperando a noite toda nas sextas-feiras. Ela só mandava uma mensagem durante o jantar dizendo que estava saindo com os colegas. A primeira vez que isso aconteceu, ela voltou antes da meia-noite, e quando reclamei que ela deveria ter me avisado antes, eu também poderia ter feito alguns planos com meus amigos. Ela discutiu, dizendo que foi uma decisão de última hora. Ela não estava na defensiva, porém, disse que tomaria cuidado da próxima vez. Ela também me contou uma verdade incômoda, todos os outros colegas desistiram de ir à última hora, e ela acabou ficando sozinha com um colega homem. Não reagi. Ela disse que só queria ser transparente comigo e que queria que eu soubesse de tudo. Não dei muita importância a isso porque ela também nunca levantou suspeitas quando eu saía com minhas amigas. Nós éramos muito seguros um com o outro, de verdade. Na vez seguinte, ela realmente me avisou com antecedência. Eu também saí com meus amigos, mas voltei para casa à meia-noite. Quando liguei para ela, ela disse que estava saindo depois da meia-noite, mas chegou em casa às duas da manhã. O bar para onde ela foi ficava apenas 20 minutos da nossa casa. Quando perguntei por que demorou tanto, ela disse que foi levar uma colega que não tinha levado o carro. Eu não gostei, mas deixei passar. Então veio a terceira vez, que foi a gota d'água para mim. Ela saiu de novo com os colegas. Eu simplesmente não conseguia dormir naquela noite. Estava mentalmente preparado para que ela voltasse até às duas da manhã, mas às duas da tarde recebi uma mensagem dizendo que ela estava indo fazer um passeio até um ponto de nascer do sol, a 80 quilômetros da cidade. Não consigo explicar o quanto fiquei furioso com aquela mensagem. Isso me deixou ainda mais inquieto. Tentei muito dormir, mas não consegui. Sentia que algo estava errado. Às cinco da manhã, recebi outra mensagem dizendo que o telefone dela tinha descarregado e que poderia desligar logo. As pessoas que vão para esse local de nascer do sol normalmente voltam entre 9 e 10 da manhã. Há dois meses, Fiona e eu fomos juntos a esse lugar com outros amigos e voltamos um pouco depois das 10 da manhã. Pouco depois das 10 da manhã, recebi uma ligação de um número desconhecido, era Fiona. Ela disse que o carro dela tinha quebrado no caminho de volta e que ela chegaria à tarde. Ela finalmente voltou à tarde. Eu estava tão cansado das desculpas dela durante toda a noite e manhã que fui pescar de manhã porque não conseguia dormir. Eu estava muito inquieto. Deliberadamente, cheguei em casa no final da tarde. Quando voltei, a encontrei dormindo. Quando ela me viu, pediu para eu ir para a cama com ela. Eu não disse nada, saí do quarto e dormi no sofá da sala. Quando ela acordou à noite, agiu como se nada tivesse acontecido. Quando ela percebeu que eu estava bravo, disse que eu estava sendo dramático demais. Que ela só tinha saído com os colegas, e depois que o bar fechou, eles decidiram fazer um passeio até o ponto de nascer do sol. E na volta o carro dela realmente quebrou, ela me mostrou a conta do centro de reparos. Perguntei de quem era o número que ela me ligou de manhã. Ela disse que foi do mecânico. De fato, eu tinha retornado para aquele número à tarde, e era mesmo da oficina. Isso aconteceu há quase uma semana e eu ainda não me sinto bem com isso. Embora ela não tenha mentido sobre o carro quebrado ou os planos repentinos, de alguma forma, eu ainda não estava tranquilo. Estou sentindo que ela definitivamente está tramando algo, mesmo que ainda não tenha me traído, eventualmente, acho que ela irá. Tenho um pressentimento forte sobre isso. Eu até a confrontei, e ela simplesmente deu de ombros, dizendo que nunca me trairia nem me deixaria. Conversei com um amigo que conhece nós dois, e ele disse que eu estava exagerando nas suposições. Talvez ela só estivesse curtindo a companhia dos novos colegas de trabalho, mas isso passaria com o tempo. Até a Fiona disse que só estava tentando se enturmar com os colegas e que isso logo secaria, então eu não precisava me preocupar. Meu amigo até comentou que eu estava ficando inseguro no relacionamento e que estava emocionalmente dependente demais da Fiona. Eu nunca fui uma pessoa insegura, mas essas situações estão me enlouquecendo. Vim aqui procurar uma opinião neutra de desconhecidos. Desculpe se o post ficou muito longo, mas adicionei os detalhes para que as pessoas pudessem entender completamente minha situação. Isso são bandeiras vermelhas? Ou estou apenas com ciúmes de que ela está aproveitando a vida enquanto eu fico em casa esperando por ela? Uma coisa que definitivamente percebi é que fiz da minha vida algo centrado nela, o que preciso corrigir. Eu preciso ser responsável pela minha própria felicidade. Alguém já passou por uma situação parecida? Gostaria de receber algum conselho. Obrigado. A atualização 1 Sei que meu post não chamou muita atenção, mas para as pessoas que se importaram e deram conselhos valiosos, aqui está uma atualização. Para os novos nesse thread, é sobre minha namorada de longa data me traindo, e sobre como desde então parei de pensar em um futuro com ela. Íamos nos casar neste ano novo. Então, como mencionei, eu não estava me sentindo bem com a Fiona saindo a noite toda com os colegas. Quanto mais eu me frustrava com esse novo hobby dela, mais ela saía. Todos os eventos que descrevi no meu último post aconteceram em um intervalo de um mês. Então, você já pode imaginar a frequência com que ela saía à noite. A pior parte foi que, quando eu a questionei, ela me chamou de ciumento. Ela sugeriu que eu arranjasse um emprego onde pudesse trabalhar no escritório. Também tentou me tranquilizar dizendo que nunca me deixaria, e mesmo que ela se distraísse, sempre voltaria para mim. Perguntei se ela já havia me traído. Ela disse que não. Deixei claro que traição era inaceitável para mim. Ela garantiu que não me traiu, mas também sugeriu que deveríamos aproveitar a vida sem pensar muito e que nosso relacionamento era de longo prazo, nada nos separaria. Ela me deu sinais muito confusos quando disse que suas saídas noturnas eram apenas distrações temporárias. Nos últimos dias, ela estava sendo muito protetora com o celular. Nós nunca mexíamos nos celulares um do outro, então espiar o dela foi a última coisa que pensei. Eu a conhecia, ela é esperta. Mesmo que ela tivesse feito algo, ela não deixaria nenhuma provas no celular. Apesar disso, um dia, enquanto ela estava no banho, chequei o celular dela. Embora não houvesse evidências de que ela me traiu, eu senti que ela estava cruzando a linha com a maneira como conversava com os colegas homens. Eu estava determinado a acabar com o relacionamento porque as manipulações dela estavam me desgastando. Ela nunca admitia seus erros e me rotulava de inseguro e ciumento. Nosso problema era que ela não estava dando tempo ao nosso relacionamento. Em vez disso, estava ocupada festejando com os colegas. A solução ideal seria dedicar tempo de qualidade ao nosso relacionamento, mas ela preferiu me aconselhar a me manter ocupado com meus amigos para que eu não sentisse tanta falta dela. E isso continuou até eu tomar uma decisão firme. Eu percebi que, mesmo que ela não estivesse me traindo, nós simplesmente não estávamos na mesma sintonia. Por isso, o casamento deveria estar fora de questão. Também deixei de carregar o peso do relacionamento sozinho e comecei a sair mais sem ela. Ela ficou chateada, mas não disse nada, já que ela estava fazendo o mesmo comigo. Eu não queria simplesmente deixá-la. Queria machucá-la. Queria fazer exatamente o que ela fez comigo. Então, comecei a falar com mulheres que eu tinha ignorado por todo esse tempo. Comecei a sair com elas, tirar fotos, postar nas redes sociais, e chegar tarde em casa todo fim de semana. Eu não escondi nada dela e deixei que ela visse o que eu estava fazendo. Havia uma mulher, vamos chamá-la de Amy. Ela era da minha antiga empresa e costumava flertar comigo quando trabalhávamos no mesmo projeto. Flertamos por um tempo, mas nada aconteceu, e acabou esfriando. Dessa vez, comecei a conversar com ela gradualmente, responder as suas histórias e a chamá-la para sair. Em algum momento, senti que estava sendo injusto com Amy, mas acho que minha mente estava tão focada em machucar a Fiona que eu não conseguia parar. Eu só queria machucar Fiona do mesmo jeito que ela fez comigo. Depois de um tempo, ficou evidente para Fiona que eu estava traindo, mas ela dizia que eu só estava fazendo aquilo para revidar. Teve vezes que cheguei em casa com marcas de batom no pescoço e na gola da camisa, mas ela dizia que eu estava fazendo isso para deixá-la com ciúmes. Um dia, chamei Amy para minha casa, e mesmo sabendo que Fiona estava para chegar, continuei com Amy. Eu queria que Fiona visse tudo. Quando ela nos viu juntos, ela começou a chorar, mas não disse nada. Eu disse a ela que sabia que ela também tinha me traído, mesmo sem provas. Eu apenas arrisquei, e adivine? Ela admitiu. Ela disse que foi apenas para saber como era ter encontros casuais. Perguntei por que ela não me contou. Ela disse que tinha medo de me perder, já que trair era algo inaceitável para mim. Nós costumávamos compartilhar nossas fantasias mais sombrias um com o outro, mas ela nunca me disse que queria sair com um colega. Ela disse que eu era conservador no relacionamento e nunca permitiria isso. Depois de tudo, ela ainda teve a coragem de dizer que poderíamos recomeçar do zero, mas eu cancelei o casamento e devolvi o anel. Ela começou a chorar muito e disse que eu já tinha me vingado dormindo com outras mulheres, então estávamos kits. Não sei se isso é estar kits, mas com certeza nossa experiência e nossos motivos foram diferentes. Ela me traiu por prazer e para sentir essas emoções. Eu traí ela apenas por vingança. Sei que pode parecer inacreditável, mas não aproveitei nenhum dos momentos que tive com qualquer mulher. Durante todo esse tempo, só conseguia pensar em Fiona e que estava fazendo aquilo apenas para machucá-la. Mesmo no dia em que Fiona me pegou com Amy, o tempo todo eu só pensava em como Fiona reagiria ao nos ver. Sei que parece patético, mas foi assim que aconteceu. Não sei se era amor ou ódio que me fez querer machucá-la tanto. Após o confronto, pedi que ela saísse de casa, já que o contrato de aluguel estava em meu nome. Ela implorou por uma segunda chance, mas eu já estava cansado dela. Ao sair, ela disse que esperaria até eu me acalmar. Eu disse para não esperar, pois não mudaria de ideia. Já faz uma semana. Não vou mentir, estou me sentindo péssimo sem ela, mas nunca vou tê-la de volta na minha vida. Estou planejando uma viagem para clarear minha mente. Também estou pensando em sair desta casa, pois há muitas lembranças dela. Não vou conseguir seguir em frente se continuar aqui. Atualizarei se houver mais novidades. Atualização 2 Obrigado por todo o apoio no meu último post. Ele acabou recebendo bastante atenção. Quero dar uma pequena atualização sobre minha vida. Cancelei o casamento no dia do confronto e devolvi o anel para Fiona. Ela não devolveu o dela. Disse que esperaria eu me acalmar. Estávamos no meio dos preparativos para o casamento quando tudo aconteceu. Estávamos até falando com o organizador do casamento e visitando o local. Quando cancelei o contrato com o organizador, Fiona me ligou chorando. Ela disse que me perdoou pela traição e que eu também deveria perdoá-la. Eu disse que não queria começar uma vida de casado com base em traição. Ela disse que eu poderia tirar um tempo longe dela e depois voltar. Eu disse que realmente precisava de um tempo, mas não tinha certeza se voltaria. Ela começou a chorar e pedir desculpas. Disse que todos já sabiam sobre o casamento e que agora eu estava cancelando. O que ela diria aos pais dela? Eu disse para ela dizer a verdade. Ela perguntou se poderia vir me ver. Eu disse que estava ocupado. Depois disso, ela me mandou algumas mensagens perguntando se podia vir. Eu disse que estava com Amy, e ela parou de insistir. Não estava mentindo. Continuei vendo Amy depois do meu término com Fiona. Amy não estava procurando um relacionamento sério, e nem eu. Nós dois estamos apenas nos divertindo juntos. É só isso. Estou viajando para o Alasca para uma estadia de um mês. Espero que isso me ajude a superar o passado. Ainda penso nos bons momentos com Fiona e me pergunto onde tudo deu errado. Não sei de quem foi a culpa. Alguns amigos disseram que eu poderia ter salvo o relacionamento dando uma chance a ela. Não quero parecer arrogante, mas qual seria o sentido de manter um relacionamento onde eu me sentia sufocado todos os dias? Mesmo antes da traição dela, ela estava manipulando a situação em casa. Ignorava nossos problemas e nunca tentava resolvê-los. Qualquer relacionamento precisa de duas pessoas para funcionar, mas no meu caso, senti que estava carregando tudo sozinho nos últimos meses. Graças a Deus percebi os sinais de alerta a tempo, antes que fosse tarde demais. Espero sair mais forte dessa. Talvez eu faça a próxima atualização sobre minha viagem ao Alasca. Obrigado por estarem comigo. Isto nos leva ao fim desta história. Por que sempre que um homem expressa suas preocupações, todos diminuem a situação e até desvalorizam seus sentimentos chamando de insegurança? Você não está sendo inseguro. O seu instinto está te dizendo algo. O autor deveria ter simplesmente terminado com a ex e seguido em frente. Tenho certeza de que ele queria ensinar algo a ela. Mas trair sua parceira sem ter provas de nada, não acho que seja a coisa certa a se fazer. Sinceramente, sinto pena de qualquer pessoa que se envolver em um relacionamento no futuro com qualquer um desses dois. E você? O que achou dessa história? Você acha que foi justificado o autor trair? Qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Aos membros do canal Dog do Reddit Clovis Fontela Miqueia Souza Erol84 Supervisor de Batata Frita Fernando Farias Antônia Ferreira Rei Gustavinho e Quero Dormir Muito obrigado pelo apoio E obrigado a todos por assistirem até aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.